Estou aqui na Lapa, 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 Estação Lapa, vou fazer um vídeo shorts curto para vocês aí no canal, aqui vai para o Piba, Filmmaker, shorts, aí vai sair um pouquinho da música aí, o som da hora também no vídeo, já vendo só um vídeo curto só para mim pôr no canal da Lapa, vai deixando aquele like maroto curta aí e quem quiser me ajudar é meu Pix é 3010-2399808 quero comprar uma Agro Pro, vai ajudando aí para me fazer vídeo estabilizado é o maior trânsito aqui na Lapa passamos da entrada olha lá Lapa, Marginal, Lapa, Pinheiros e aí e aí e aí e aí Obrigado.